Bom dia Leste, Norteeste e Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus! Chegamos! A alegria tá no ar, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, é o Balanço Geral. A partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste, vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, Vale do Lítio, Vale do Jequichonha, Vale do Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é o Leste ao Nordeste, ah, quem tá lá no exterior, também acompanha na fanpage da TV Leste no Facebook. Estamos ao vivaço na Rede Mundial de Computadores! Não me abandonem, vem comigo quarta-feira! Já dizia o locutor Wilson Dias, é o coração da semana, ele fala assim, 25 de outubro de 2023. E o BG já está no ar, com imagens ao vivaço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região desse bairro, que é uma ilha, ok? É uma ilha, por quê? Cercado por água. Ó, acertou! Aqui tem dica pro Enem também, a terra cercada por água. Como é que a pessoa faz pra entrar lá? Com barco ou com a ponte. Tá lá a ponte que liga, a ilha dos Araújos, a alceia da cidade. Não, é corta ali na Baral do Rio Branco direto. Ó, Baral do Rio Branco não, lá maninha, é peçanha. Baral do Rio Branco não, você vai sair lá no fórum. Alô, ilha dos Araújos, tamo junto, tamo junto. Obrigado pela audiência. Aí tá a GV. É, tem gente tacando fogo na vegetação lá, lá maninha. Já não basta o calor, né? Já não basta o calor, não pode, gente. Tem também imagens da câmera instalada no prédio aqui da emissora, mostrando a BR-116. Ao fundo, a pedra negra chamada Pico da Ibituruna. É, aí sim, hein? É a nossa pedra. Temperatura, senhoras e senhores, pode chegar hoje a 41 graus. Não adianta você ficar olhando pra mim com a cara feia, não, é? Sou eu não, fi. Os institutos de climatologia que preveem isso. Pode chegar a 41 graus. É como se você estivesse andando na rua e alguém te estrangulasse pelo pescoço. Não sei se alguém se chama Sol. Sol. Você que tá chegando em GV, não estranhe. Aqui nós somos pessoas não egoístas. Nós deixamos um sol pra cada um. Pegue o seu. Pegue o seu. É, tem gente que deixou um sol pra mim aí, que eu tô sentindo muito calor, viu? Meus irmãs. Umidade relativa do Avaria entre 17 e 91%. Com a sua participação, através do WhatsApp DDD33. 99, 111, 14, 43. Panterinha, colocou na tela pra você interagir. Manda foto aí do seu bairro, da sua cidade, da sua rua, de onde que você tá. Mostra pra nós o sol. Não precisa colocar ovo na frigideira pra provar que tá quente, não. A gente acredita só na imagem. Manda aí, falando como é que tá aí. O que que você tá fazendo pra se refrescar? Além de tomar muita água, comer muita fruta, muita salada. Que nem nós hoje, né, Lamonier? Comidinha leve, graças a Deus, né? A sua marmita tá cheia de farofa, rapaz. Tem que comer. Manda aí o que que você tá comendo aí. Como é que você tá sobrevivendo nesse calor? Eu espero a sua interação comigo aqui no BG. Valeu equipe, valeu retaguardar. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.